Qual a importância das sacolas na loja? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Qual a importância das sacolas na loja? Esses dias uma pessoa que trabalha com um fã do canal e que segue a gente, que trabalha com sacolas, com sacolas personalizadas, mandou essa sugestão para mim. Hermelino, fala sobre sacolas e tal. Ele quer saber, ele está preocupado em vender as sacolas dele, mas ele tem razão. Esse é um assunto importante para a gente refletir, para a gente analisar no dia a dia da loja. Eu vou dar um exemplo. Eu atendo algumas lojas, algumas lojas de grife, e às vezes quando eu estou na loja, lojas de shopping, e eu vejo cliente entrar na loja, mais de uma vez já aconteceu isso, se a loja podia arrumar uma sacola. Ah, você tem como me arrumar uma sacola? Porque o que esse cliente queria? Ele não comprou na loja, mas ele queria desfilar no shopping com a sacola da loja. E aí é que fica aquela reflexão, porque eu vejo alguns lojistas que não dão tanta importância assim para a sacola, mas a sacola é um marketing, é uma publicidade ambulante, e quando ela é bem feita, bem posicionada, o cliente tem orgulho de carregar aquela sacola. Ela é um símbolo, um símbolo importante para ele. Então, o primeiro aspecto que eu quero colocar, especialmente para os lojistas, é isso. Botar atenção nas sacolas. As sacolas são muito importantes, sim. Às vezes eu vejo o lojista que acha que não é tão importante, que é um gasto desnecessário, e usa sacolas não personalizadas, sacolinhas genéricas, brancas. Enfim, então não dão a devida importância. E é assim, o cliente às vezes compra um bom produto e ele não gosta de carregar uma sacola ruim. Então é importante a gente dar atenção a isso. E um outro aspecto que também é de fundamental importância com relação à embalagem é no momento de você finalizar a venda. que o cliente optou por levar, que ele fechou, que você vai guardar, colocar o produto na sacola, esse momento é muito importante tomar todo o cuidado do mundo com a mercadoria. Porque a partir do momento que o cliente fala vou levar, mesmo que ele ainda está lá no salão de vendas e ainda não pagou pela mercadoria, mas na cabeça dele, aquilo já é dele. Então, pegar de qualquer jeito a mercadoria, quando é confecção, embolar, não dobrar direitinho, eu sempre recomendo para os vendedores, gente, se é o próprio vendedor que faz o pacote ou se você tem uma operadora de caixa ou se você tem um setor de pacotes na loja, não importa. O que importa é o seguinte, a partir do momento que o cliente fala vou levar a mercadoria, aí é que você tem que tomar todo o cuidado do mundo, dobrar com o maior carinho e quando for na sacola, não socar a mercadoria, não colocar em excesso. Muitas vezes a gente, na intenção de economizar para a loja, a gente coloca muita mercadoria que vai, aquela mercadoria socada, aquela mercadoria mal arrumada dentro da sacola, que vai promover dois problemas na cabeça do cliente. O primeiro é a mercadoria em si, como eu estou dizendo, ninguém gosta de ver aquela sua calça, aquela sua blusa, aquela sua camisa, maçarocada daquele jeito, toda embolada, isso é ruim. E, num segundo momento, o cliente andar com a sacola estufada também é extremamente desagradável. O cliente não vai, se ele tiver que andar ainda pelo shopping ou fazer outras compras, ele vai lá no carro dele guardar a sacola porque ele tem vergonha de andar com aquela sacola daquele jeito. Percebe? Isso é muito ruim. Porque o que a gente quer? Que os clientes desfilem com as nossas sacolas, com a nossa marca, isso mostra a força da nossa loja, isso é a publicidade da nossa loja. E, acima de tudo, o cliente que comprou sai satisfeito, sai feliz. Concorda? Então, eu acho que preocupar também, não só com vitrine, não só com arrumação, não só em ter uma boa mercadoria na loja, etc, etc, etc. Todos esses fundamentos que a gente bate tanto, mas também no fechamento, na finalização, na embalagem, é tão importante quanto a gente ter essa preocupação, esse cuidado, não só a empresa, a loja, mas a equipe, reconhecer e tratar isso com o devido cuidado, porque isso faz também a diferença. É mais um componente na mente do cliente que vai fazer a diferença por ele gostar daquela loja, gostar do atendimento dela, etc. Concorda comigo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Clica aqui, se inscreve, clica no sininho, se você acompanha a gente pelo YouTube, para ser notificado, nós postamos dois vídeos toda semana, toda terça e toda sexta, tem vídeo novo, e você não vai querer perder, não é verdade? Se você acompanha a gente pelo Facebook, curte a página, não é? Para o Facebook estar mostrando para você, isso é importante, dá relevância para o canal, permite que a gente interaja mais. Beleza? Então é isso, sucesso nas suas vendas, eu desejo que você arrebente sempre, cresça muito, não é? Esse é o nosso esforço, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vitória. Eu te vejo no próximo vídeo, então, até lá!